Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o deputado estadual Guilherme da Cunha, do Partido Novo. Deputado, bom dia, bem-vindo aqui aos nossos estúdios no Mercado Central, prazer falar com o senhor. Bom dia, Rodrigo, tava morrendo de saudade de poder fazer uma entrevista ao vivo contigo, infelizmente a Thalita tá no estúdio, não tá aqui com a gente, e poder conversar com os ouvintes, ainda melhor aqui no Mercado Central, acabando a entrevista, vou correr pra comprar um queijo, Canastra do Mauro, no Roça Capital, não perco por nada. Ah, é, realmente, os queijos aqui são maravilhosos, eu também já fiz isso, viu deputado, tenho comprado e comido queijo, que é uma maravilha. Como o senhor disse, a Thalita não tá aqui com a gente no estúdio, mas tá presente também, de casa, nos estúdios que a gente montou, pra que ela esteja devidamente bem instalada. Deputado, pra começar, eu quero falar com o senhor a respeito dessa questão do decreto do frete. Ontem, a Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa rejeitou emendas que foram apresentadas no plenário sobre esse projeto que busca revogar o decreto do governador Romeu Zema. Eu queria que o senhor explicasse em que pé tá essa situação, e que o senhor falasse o porquê do senhor defender esse decreto, que foi assinado pelo governador Romeu Zema no começo do ano. Rodrigo, a situação tá desesperadora, né, tá tudo montado pra que o projeto seja aprovado, a toque de caixa, é tão acelerada a tramitação que marcaram duas reuniões extraordinárias da Comissão de Constituição e Justiça pra sexta-feira da semana passada. No mesmo horário, marcaram a reunião da Comissão de Transporte. Ontem, já tava marcada a votação em plenário, e também uma reunião da Comissão de Transporte, já pra deliberar sobre o projeto em segundo turno. E as emendas apresentadas em plenário, ou foi autor de uma delas, eram medida de desespero mesmo, era pra retirar da tramitação no plenário, ver se ganhava mais um dia, e nesse um dia, os deputados que ainda não se aprofundaram na matéria teriam a oportunidade de analisar o que que tá em jogo ali, e se sensibilizarem com as vantagens do decreto, principalmente, da liberdade pra quem quer trabalhar. O decreto, ele moderniza as regras do frete em Minas Gerais pra tirar algumas exigências que não faziam o menor sentido no quesito segurança, e serviam só pra garantir lucro de empresário de ônibus, pra fazer monopólio pra eles. E faziam isso às custas do pequeno trabalhador, do pequeno empresário, do empreendedor de um, dois ônibus, que ficava impedido de trabalhar, de ter renda, de colocar comida na mesa, pra garantir o lucro desses grandes empresários de ônibus. O decreto retirou essas exigências, permitiu que essas pessoas trabalhassem, e permitiu também que o cidadão mineiro pudesse viajar, pagando menos, com mais conforto e mais segurança. O decreto é bom demais, e essa tramitação acelerada contra ele, muito me entristece, vai prejudicar quem é pequeno, pra garantir lucro de quem já tá há tempo demais nas benesses do poder. Deputado, bom dia pra senhor. Ontem o Rodrigo Freitas, eu não estava aqui no Superino, entrevistou o deputado estadual Alencar da Silveira Júnior, e ele falou que o senhor tá defendendo a empresa, né, e não os interesses públicos. Queria que o senhor comentasse essa fala do deputado Alencar da Silveira Júnior, ontem aqui ao Café com Política. Talita, eu defendia a empresa antes de virar político, fui muito bem sucedido nisso, inclusive. Eu fui advogado da Buser, antes de virar político, desde a fundação dela até eu ser eleito, e consegui uma liminar pra ela poder funcionar, o que faz, inclusive, que essa revogação do decreto, tocada às pressas na Assembleia, e parecendo que a Buser, como alvo, parece que ela que ameaça um pouquinho mais o interesse dos grandes empresários de ônibus, vai ser inútil quanto a ela, porque ela vai continuar tendo a liminar. Mas foi justamente com essa atuação que eu pude conhecer as regras do setor e ver o quanto que era injusto, o quanto que protegia os poderosos e o quanto que fazia isso às custas da renda dos pequenos. E mesmo depois de conseguir eliminar, Talita, ficou um amargo na boca de que, poxa, vá lá, né? A Buser teve meios pra contratar um advogado especializado, conseguimos eliminar pra ela. Mas quem era pequeno não tinha essa mesma oportunidade e ficava impedido de trabalhar. E eu queria que a regra fosse boa pra todo mundo, e não só pra quem tinha dinheiro pra pagar advogado. Daí eu decidi entrar pra política, concorri numa eleição até bastante inusitada, né? Primeira eleição que eu disputei, por um partido desconhecido, com poucos recursos, e falando abertamente sobre isso na campanha, que eu queria levar pra todo mundo essa liberdade de frete, de trabalho. Tive a confiança da população, fui eleito e rescindi o contrato com a Buser. Perdi dinheiro pra caramba com isso, porque a empresa cresceu depois e eu não recebi mais nada. Mas eu fiz isso com um sorriso no rosto, que você não acredita, porque a gente tem oportunidade de mudar as coisas que a gente acha que tá errado em Minas e no Brasil, melhorar a sociedade, melhorar a vida das pessoas, isso não tem dinheiro que pague. Então, eu sou muito satisfeito de ter tido a oportunidade de trabalhar com a Buser, e também sou muito satisfeito de ter rompido o contrato com eles depois que virei político, pra poder fazer um trabalho independente, honesto e em benefício de todo mundo e sem estar vinculado a grandes empresários, especialmente esses grandes empresários do ônibus que tão prendendo a gente no atraso. Deputado, o senhor teme que os seus posicionamentos relativos a esse assunto o deixem isolado na Assembleia Legislativa? Até porque o senhor já disse que há um clima todo favorável a realmente a revogação, a derrubada desse decreto? Rodrigo, eu tenho muito medo e muita preocupação é de ficar isolado das pessoas que eu represento. A Assembleia é um ambiente que eu tenho certeza ajuda muito a gente ter boas relações, mas tem que lembrar que eu tô lá a trabalho com uma missão. Eu tô lá pra representar o cidadão comum, o cara pequeno, sem sindicato, sem lobby, que normalmente não tem vez, não tem voz e só é lembrado na hora de pagar a conta. Eu tô lá pra representar essa pessoa. Se der pra ter ótimas relações com todo mundo, vai ser um prazer, vai até ajudar no trabalho. mas se pra dar voz a esse cidadão tiver que trombar de frente com todo mundo, eu trombo também. Então, nessa questão do frete, pode ser que eu fique isolado, mas com toda certeza eu vou estar do lado certo, que é o lado de dar liberdade pra quem é pequeno poder trabalhar, é o lado de quebrar o monopólio dos grandes empresários e permitir que o pequeno empreendedor lá do Norte Minas, o Triângulo, da Zona da Mata, do Mucuri, com um, com dois ônibus, possa colocar comida na mesa sem ser buscado pelo fiscal. Eu queria aproveitar a presença do senhor aqui no Café com Política pra fazer uma pergunta em relação a uma outra demanda que tá sendo discutida. Inclusive, a gente falou sobre isso com o governador Romeu Zema na semana passada, que é sobre a terceirização da vistoria veicular. O governo tá avaliando alguns modelos possíveis pra essa terceirização. O governador Romeu Zema admitiu que o Estado está atrasado nessa questão. hoje essa vistoria ela é feita pela Polícia Civil, pelo DETRAN, e aí a gente sabe que tem um serviço precário, né? Em questão de deslocamento, em questão daquilo que é oferecido, em relação a muitos pontos que a gente sabe que é uma demanda grande aí dos motoristas. De acordo com a legislação, esse processo só é legal via credenciamento aberto e republicano. Por que que tá demorando? O senhor tá por dentro dessa discussão? O senhor tem falado sobre isso com o governo? Thalita, eu tenho trabalhado muito nessa pauta, ela é uma das prioridades do meu mandato, e eu penso que é urgente que Minas Gerais saia de vez da fila do atraso e faça a modernização do DETRAN, primeiro, com essa quebra do monopólio estatal da vistoria veicular, a terceirização das vistorias, e na sequência com a desinculação do DETRAN da Polícia Civil. Funciona assim em todos os estados do Brasil. O DETRAN só é vinculado à Polícia Civil em Minas Gerais. E quanto à vistoria, a gente pelo menos não tá isolado na fila do atraso, há outros quatro estados que a vistoria, pelo que me lembro aqui da última vez que eu analisei os dados, ainda era monopólio estatal, mas onde funciona melhor, onde a gente tem os modelos de maior eficiência, e cito aqui o estado de São Paulo, isso já é executado via credenciamento aberto, credenciamento republicano, e é esse modelo que a gente precisa trazer para Minas Gerais. Eu tenho certeza que é um processo complexo, porque lida com uma mudança muito grande, cultural até, no DETRAN, mas é um processo necessário, e eu gostaria muito de ver isso acontecendo. Eu tinha colocado como meta mesmo, assim, para o meu mandato, para a minha atuação, conseguir isso até o final desse primeiro semestre legislativo. Como ele está terminando, no final desse mês, talvez não vai dar. Mas eu queria muito ver isso acontecendo o quanto antes, refazendo a meta, quem sabe a gente fazia isso até outubro, eu ia ficar bastante satisfeito. Minas Gerais precisa sair da fila do atraso. Deputado, o nosso tempo já sabe que é finito, mas ainda dá tempo de tocar no outro assunto, que são as emendas parlamentares. Eu acho que de maneira diferente da maioria dos deputados, e faz um edital para que as prefeituras possam disputar o dinheiro das emendas parlamentares ao qual o senhor tem direito. Emendas que são pagas tradicionalmente todos os anos pelo legislativo. Parece que o senhor já está se movimentando nesse sentido, né? Conta para a gente como funciona e a gente tem uma audiência muito grande no meio político, o senhor sabe disso. Para aquele prefeito que está nos ouvindo, tem uma obra que quer que seja feita na cidade dele, tem alguma movimentação que quer que aconteça na cidade dele, como ele deve fazer, como ele deve proceder para disputar esse valor que de repente o seu mandato pode disponibilizar. Rodrigo, obrigado pela oportunidade de poder falar disso aqui, divulgar o edital que está com inscrições abertas, né? Como funciona? Emenda parlamentar é um pedacinho do orçamento que cada deputado manda para onde bem entender. Essa é a verdade. E o que a gente observa é tradicionalmente os deputados mandando para onde eles tiveram voto, para onde eles conhecem o prefeito, para as chamadas bases deles, né? E eu acho isso muito errado. Tanto eu, quanto o deputado federal Tiago Mitrou, que é um parceirão no meu mandato como um todo e especialmente nesse projeto do edital de emendas. A gente acha errado porque é o dinheiro do Estado inteiro arrecadado dos impostos da população de todos os cantos de Minas Gerais e que não pode ir para onde tem conexão com o poder, onde tem amizade com o deputado. Tem que ir para onde precisa mais. Tem que ir para onde tem bom projeto. Então a gente resolveu fazer um edital aberto para qualquer prefeito ou entidade poder se inscrever e disputar o recurso sem ser com o Pires na mão com a promessa de troca de favor ou de apoio. Mas disputar o recurso com um projeto no papel mostrando como que vai usar o dinheiro, como que isso vai beneficiar a população nas áreas de saúde, segurança, educação e saneamento básico e com o julgamento desses projetos feitos por um corpo técnico e não por mim ou pelo deputado Tiago, mas por um corpo técnico de especialistas que vão saber avaliar qual que é o melhor projeto e é para lá que o dinheiro vai. Lembrando que o projeto não é uma coisa assim tecnocrática que tem que ser uma coisa super elaborada. A gente leva em consideração a carência local, a dificuldade da própria prefeitura, às vezes pequena, para se estruturar e fazer o projeto, mas a ideia é que o prefeito troque o Pires na mão e o olhar voltado para Brasília ou para a Assembleia pelo projeto no papel com o olhar voltado para a própria cidade. Aí ele vai ter chance de conseguir o recurso e a gente vai fazer chegar lá independente dele apoiar a gente ou não, da gente ter voto no lugar, dele ser da oposição, isso é irrelevante. O importante é o dinheiro chegar para a população e a inscrição está aberta pelo site libertaminas.com.br Fica a dica então para toda a audiência aí do mundo político, para os prefeitos, vereadores e também para as lideranças locais que podem incentivar o seu prefeito, entidades e hospitais, escolas a participarem também. libertaminas.com.br é o maior edital do gênero em todo o Brasil. A gente já teve mais de 4 mil projetos inscritos ao longo das duas edições anteriores, distribuição de 46 milhões de reais, a gente está muito satisfeito com o alcance que está conseguindo e a mudança na cultura política que isso gera. Hora do bate pronto. No café com política. No café com política. Hora do bate pronto. São perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas. o senhor já conhece o quadro, mas não custa reforçar, melhor dizendo, essas regras por aqui. Combinado, deputado? Combinado. Para começar, seu duelo com o deputado Alencar da Silveira Júnior? Não tenho duelo nenhum com o deputado Alencar. A gente tem uma divergência de ideias. Eu defendo a liberdade para que as pessoas possam trabalhar. Aparentemente, ele defende aí os empresários do setor de ônibus. Fretamento. Diferença ignorada para o transporte irregular? Perdão, Thalita. Pode repetir? Sim, deputado. Fretamento. Diferença ignorada para o transporte irregular? São modelos diferentes de transporte e, na minha visão, ambos válidos. O que a gente tem que preocupar é que sejam seguros. Preocupar com o grupo que faz a ida, faz a volta é regrinha boba para garantir lucro de grande empresário de ônibus. O presidente da Assembleia, Agostinho Patrus. Eu tenho visto o presidente muito resistente a avançar as pautas do governo. Tenho visto uma dificuldade muito grande de diálogo. Eu não estou satisfeito com a condução que ele tem feito no Legislativo. O governador Romeu Zema. O governador Romeu Zema é o melhor governador do país. Ele tem feito mágica com o Estado falido que recebeu da gestão anterior. tem tido um desempenho excepcional na pandemia e está preparando as bases para o crescimento de Minas Gerais. A gente já atraiu mais de 120 bilhões de reais de investimentos que vão garantir a Minas Gerais um crescimento muito sólido nos próximos anos. Isolamento do Partido Novo na Assembleia? Eu não diria do Partido Novo. Eu diria que no presente momento está difícil ser governo na Assembleia. O presidente, como eu disse, não está muito amigo da gente, não. A liberdade econômica? Fundamental. Liberdade econômica, ela é importante especialmente para quem é pequeno. Quem é grande consegue contratar advogado, contador, especialista e ganha, vence a papelada e a burocracia. Quem é pequeno fica preso na informalidade, morrendo de medo do fiscal sem saber se vai poder voltar para casa com o dinheiro obtido com sorte do próprio rosto. Fundamental, especialmente para quem é pequeno, é por isso que eu defendo tanto. Deputado estadual Guilherme da Cunha do Partido Novo, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Deputado, obrigado pela presença e pela visita que é o mercado central. Não posso terminar sem falar uma coisa importantíssima. Me desculpe extrapolar o tempo, mas está para ser votada essa semana a instituição de novos privilégios para membros do Ministério Público na Assembleia de Minas. Eu estou há semanas lutando contra isso nas comissões, no plenário, mas está para ser votada essa semana, em segundo turno, a criação chega ao cúmulo de pagar auxílio saúde para parente de promotor. se a sociedade não prestar atenção nisso, se a imprensa não noticiar, se isso não começar a virar pressão social sobre a Assembleia, esse absurdo vai passar, vai virar direito adquirido e a conta quem vai pagar sobre todos nós. Plano de saúde, auxílio saúde para parente de promotor. Já chegou nesse nível. 22º Pinduricalho que eles vão poder ter direito. Obrigado mais uma vez, deputado.